Meu prefeito Genival, meu vice-careca, nós temos a oportunidade de nos consagrar e me dar uma responsabilidade enorme de ser o deputado estadual mais lotado de São Antônio de Nenúria. Não sou pretencioso, mas é possível, olha essa massa que está aqui, olha esse time com esse dilúvio que teve a noite toda, com esse dilúvio que continuou 9 horas da manhã, eu digo, minha Deus do céu, o povo não vai, meus amigos não vão poder ir, não vão conseguir chegar, o frio batendo, ai meu coração aqui hoje, com as vozes de alegria, quando eu vejo vocês aqui. Vocês não imaginam a minha resposta. Me elegi a primeira vez na Bahia como deputado estadual e aqui em São Antônio, São Antônio me consagrou com 4 mil votos, mas dessa vez, 4 mil é muito pouco, a gente vai mostrar a toda essa Bahia que São Antônio pode mais. São Antônio, eu preciso da confiança em vocês, eu quero fazer muito mais, mas pra isso, o que eu peço aqui, é que a gente dê as mãos e leve essa mensagem de multiplicar, aqui são lideranças, aqui são pessoas formadoras de opinião, e que a gente pode ter sim um representante que quer transformar ainda mais São Antônio Jesus, gente. A gente fala de político, político isso, político aquilo, mas a gente tem que saber escolher...